Professor Luís, um empate hoje aqui no Crato, a equipa esteve a vencer praticamente durante toda a partida, ao quarto de hora fez o golo e depois acabou por consentir o empate já na parte final. O que é que lhe pareceu o jogo? Acabamos por consentir o empate num lance em que o índio é sublime na forma como executa. Agora, relativamente ao jogo, acho que fizemos uma grande primeira parte. Tivemos oportunidades flagrantes para poder ampliar o resultado. A equipa encontrou-se muito bem perante a equipa do Crato. Julgo que fomos superiores em grande parte do tempo. Óbvio que o Crato teve uma postura enorme nesta segunda parte, tentando conseguir algo positivo, que veio a acontecer. E nós tentamos privilegiar o ataque rápido e o contra-ataque. Tivemos algumas oportunidades flagrantes também na parte final do jogo para poder alcançar o 2-0 e matar o jogo. Não o fizemos e o Crato, num grande gol do índio, acabou por chegar ao empate. Uma equipa detalhada para jogar fora. A equipa do 1º dezembro apenas tem uma vitória em casa e, curiosamente, com o Crato. 4 vitórias fora de portas. Este 1º dezembro joga para o campeonato dos 6 primeiros ou para o campeonato depois da tentativa de permanecer na 3ª divisão? Primeiro, há curiosidades que são muito difíceis de explicar. E muito difíceis de explicar porque o número de oportunidades que nós temos em casa, maioritariamente, é superior ao número de oportunidades que nós temos fora de casa. Posso lhe dizer que hoje aqui no Crato, pela primeira vez, conseguimos ouvir os nossos adeptos a puxar pela equipa. É um facto, algo que em casa raramente acontece, porque temos muito pouco público em redor da equipa. Agora, o facto de não ganharmos em casa são apenas coincidências e não tem a ver com o método ou o modelo de jogo que nós adotamos relativamente a casa ou fora. Agora, conseguimos ou temos tido a felicidade de fazer mais pontos fora? Agora, mas relativamente a outra pergunta, eu acho que nós temos capacidade coletiva e individual para poder entrar nos 6 primeiros. Mas também temos consciência que este campeonato é um campeonato muito difícil e discutido ao pormenor e que nos momentos decisivos nós temos sido um pouco menos felizes que os outros. Tudo faremos para entrar nos 6 primeiros, temos essa ambição. Gostaríamos que acontecesse porque isso daria a que o clube conseguisse atingir a melhor classificação de sempre, certamente. Acho que o conseguiríamos. É esse o objetivo que procuramos. Agora, o objetivo inicial, claramente, foi a manutenção. Agora, queremos mais, acho que temos capacidade para mais, qualidade para mais e temos que acreditar um pouco mais nas nossas qualidades e não sofrer golos já tão próximo do final do jogo, perdendo pontos e fazendo agora uma viagem longa com menos de 2 pontos do que aquilo que ambicionávamos quando viemos para cá. Ok, muito obrigado. Vitor Nodes, depois do jogo finalizado na Camacho, falámos que eram dois jogos importantes para a equipa do Crato. Estes que vinham, o jogo, hoje aqui com o 1º de Dezembro e com o Atleta Educação, um jogo que até não começou mal para o Crato, houve aquela primeira oportunidade por parte do Billy, mas depois com o sofrer do golo a equipa, diria mesmo, tremeu. E só depois com o corrigir ao intervalo as coisas melhoraram. A equipa entra muito nervosa, como eu disse no domingo passado. Infelizmente a equipa precisa de pontos e entra extremamente nervosa. E sofremos já, nos últimos 3, 4 jogos, sofremos 2, 3, 4 golos do género destes que sofremos hoje na primeira parte. O primeiro gol deles e único, ali pelos elementos centrais, bola medida nas costas da nossa defesa. Temos sofrido muitos golos assim, temos tentado corrigir, mas penso que o mais importante nesta equipa é entrar desinibida, é entrar solta e entrar em acreditar neles próprios. Acho que a equipa não acredita neles próprios. Andamos a tentar trabalhar isso. A equipa está um pouco desequilibrada, voltamos a dizer o mesmo. Mas hoje, com a postura que tivemos na segunda parte, não houve um futebol muito técnico, mas houve uma garra e um empenho enorme dos jogadores. Se eles conseguirem transportar este empenho destes 45 minutos da segunda parte para o resto do campeonato que falta, acho que o caráter vai subir na classificação. Agora também nos faz falta um bocadinho de sorte. É lógico, é normal, como disse o treinador do 1º de Dezembro, que podiam ter matado o jogo, é lógico, mas nós também tínhamos que arriscar tudo, arriscámos tudo e tivemos a felicidade de fazermos um gol agora, no fim, um grande gol profissional. Mas penso que também é um prémio justo para a equipa, para a maneira como trabalharam principalmente na segunda parte, é um bom prémio. Se jogasse sob brasas, de alguma forma condiciona a estratégia da equipa, sofrer um gol primeiro nunca é bom. É claro que se o Cato marcasse primeiro, talvez a tranquilidade fosse diferente. É lógico que sim, a equipa que está por cima normalmente jogava mais tranquila, esperávamos para o adversário, jogávamos nós em contra-ataque e não o pudemos fazer. Nós sofremos, como disse ao princípio da conversa, sofremos gols que não lembrou o diabo, sofremos gols muito consentidos e depois a isso já entramos no nervoso, depois ainda não nos enervamos mais. Corrigimos no intervalo algumas situações, algumas posições, falámos com os jogadores, falámos mais ao coração às vezes, temos de falar mais ao coração e eles entenderam e perceberam que a direcção deste clube tudo tem feito tão bem para que o Cato fique na sua divisão e há que transmitir isso aos jogadores, fazê-los ver que se as pessoas trabalham há que lhe dar o retorno e o nosso retorno é trabalhar, é lutar, é correr, é tentar ganhar e sair de cabeça erguida do campo. Penso que mesmo que a gente tivesse perdido, esta segunda parte os jogadores do Cato tinham que sair de cabeça erguida, mereceram o empate, felizmente conseguimos, lutamos tanto de parabéns por isso. O Índio foi o autor do golo do Cato, já na parte final da partida, mas um jogo complicado, como têm sido todos eles, o Campeonato Nacional da 3ª Divisão, uma equipa que se está a estrear, o Índio já colocou outras experiências, já jogou a este nível em anos anteriores, como é que foi o jogo hoje? Sim, hoje o jogo foi um bocado difícil, mas acho que foi repartido pelas duas equipas, na primeira parte, o primeiro exemplo foi o melhor equipo que nós dentro do campo, tanto que fizeram um golo, foi sempre melhor que nós, chegaram para mim à bola. Na segunda parte conseguimos impor o nosso ritmo, mas foi pena, foi o nosso golo ser muito perto do fim. Mas um grande golo, por sinal, um pontapé livre, que o Índio não fazia o gosto ao pé, como é que descreve o lance? Sim, aquilo sabes que naquela altura já estamos um bocado de cabeça perdida, estava na dúvida se ia meter a bola lá na frente, nos contas de lança, que temos dois contas de lança grandes lá na frente, se ia bater-lhe direto, tinha tido ali na indecisão, a foteia por bater, se ia bem, ia bem para a equipa. Uma época em que o Crato tenta o objetivo principal, que é a manutenção, o Índio é um jogador já com alguma experiência, como é que está a ver esta época desportiva? Era muito bom para o Crato, ficámos na terceira divisão, a nível de todos os níveis, só que essas mudanças que eu já dou a alguns três treinadores, isso mexe muito com a equipa, a equipa não consegue estar estável, tanto que andamos sempre a jogar sob pressão, não conseguimos, se essa equipa se tivesse começado bem, se tivesse bem, acho que essa equipa ia trocar muito melhor a bola do que trocamos agora. E em termos pessoais, na época têm acontecido também as lesões, essas lesões têm um arredado também da titularidade, Vitor Nosos voltou a apostar hoje na segunda parte, como é que o índice se sente? Se tivesse muito melhor, é verdade, já tenho 20 anos de futebol, acho que nunca tive tanta vez lesionado como agora este ano, acho que devo estar apagado por não ter estado lesionada nas outras épocas todas, agora tive logo duas lesões seguidas e me cobrou um bocado o ritmo, comecei muito bem essa época, mas agora aos poucos estou a começar a ganhar forma. Na tentativa de chegar à titularidade? Sim, o objetivo é esse, não valia a pena estar aqui.